Depois da morte carregaremos o estigma da indignidade e seremos desprezados por toda a eternidade. Até que nos reunamos novamente. Adeus, meu amigo. Isso mesmo, Mu. Saia do nosso caminho. Agora. Se não sair, você vai se arrepender. E pensei que deveria ter alguma coisa que vocês não podiam me dizer apertamente. Mas pelo visto eu me enganei. Então agora eu darei a minha vida para destruí-los. Mas você dirá a última palavra. Continue sonhando, Chaka. O que poderíamos fazer uma única pessoa? Somos nós que diremos a última palavra. Morra, Chaka! Não me importa se o leão é assim tão forte, pois para mim não passa de um cavaleiro insignificante. Por favor, não se preocupe, Pandora. Agora, deixe que tomo conta daqui e eu garanto que tudo vai sair do jeito que a senhora quer. Escutaram isso, cavaleiros de ouro? Agora sou o mestre absoluto do castelo de Hades. Isso é o que precisa para acabar com toda essa situação? Nós temos que parar com isso. É uma batalha sem sentido. O que você está falando? Nós não sabíamos. Sequer tentamos entender. Mas Xion, e agora? O que a gente faz agora? Agora que a Atena está morta, o que acontece, Xion? O que devemos fazer? Vocês precisam me ajudar, por favor. Quantos horsepower? Ele diz 540 lá, acho que. Acabou, sim. Então, mais poderoso que eu vejo. Então, com esse estudo, vamos demonstrar a direção e a direção estabilidade. Entendi. Nós vamos caminhar em frente, claro. Não. Então, nós vamos rodar para trás, então o que vai acontecer é que eu vou demonstrar sobre esses dois modelos de truque. Então, os truque serão colocados próximamente juntos, e você vai estar no lado dos mirrores, um fio em cada mirro, os truques vão se mover para trás, depois de um tempo, eles vão se separar e você vai fazer um dos seus famosos splitos com um fio em cada mirro. Em cada mirro de cada truque? Sim. E eles vão abrir? Eles vão abrir lentamente, para que você tenha bastante tempo para fazer o split. Sim, mas espera uns de novo, eu quero dizer, se eles continuam abrir, eu posso pular para a terra. Sim, mas depois de um tempo, eles vão parar de abrir e eles vão manter a distância. Ok, obrigado, Jan-Hinge, obrigado muito, foi ótimo. Obrigado por virar. Obrigado, vamos lá. Ok. Obrigado. Eu ouvi que você foi para o Flamenco Bar o outro dia, foi bom? É incrível. Eu gostaria de ir. Quando vamos terminar a filmar, se eu não estou morto? Eu gostaria de ir. A CIDADE NO BRASIL O SPLITS O SPLITS pai eu não faço pai vai não faço é eu contra você não faço tá porque é a primeira vez que eu jogo vai ser bem fácil vai agora pai começou foi o nome de aranha oi toma o pai olha cá o chicote vai apanhar para aprender Assim é o PMN Dá umas lapadas Olha, vamos cá Eu sou poderoso Sai daqui Você tá um menino muito sombidinho Vem cá, que eu te corte Essa vai pra lá Não vai ficar um monte Não, vai dar barato? Pará, só dá o seu corpo Um pouco de tempo Pará, é assim É assim Vai, vai você pode? Pode? Nossa, não é? Sim, isso Sem uma passada do corpo, só aqui É então? Isso Vamos, rápido. Isso, de novo. Dois. Dois. Mais uma vez. Isso. Isso. Sempre, sempre, sempre. O primeiro som que eu estou mostrando. Isso. 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 Se for todos. Faz assim agora. Na sua. Label, assim. Não, assim. Mano, não é só para abrir você. Ó. Tá aqui, pronto. Vou ensinar um truquezinho aqui nesse futebol pra vocês. Bora lá. Rapidão. Só ensinar isso aqui pra vocês. Vixe. Vou pegar o brasil aqui. Eu tenho que sair com a bola na casa. O que é que você faz isso aqui, galera? A gente dá um chutão no ar, né? Aperta o Start. Clique em Replay. Bora ver se vai pegar aí o bobo. O que é que dá o bobo. Aí, clique em resumo. Olha aí, bobo. Viu? Se você sai com a bola, vocês correm. Dá um chutão no ar, aperta o start. Vai no replay. Viu? Olha aí, ó. Corre, dá um chutão. Pedreiro E aí, peraí, pô Ei, Andor deus, vai fazendo o que é aí, pô Relaxando, pô Ei, fala aí, nega, mostrando Tem mulher no buceta aqui no buceta E aí, pô, essa piscina é tua, é? Não, piscina é minha, pô Que merda é essa aí, pô Que merda foi essa aí? Tá entalada, pô Aqui é um dos deuses Aqui é um dos deuses Aqui é a casa dos deuses, pô É brincadeirinha, pô É Liz, o companheiro da Serameda, que dinheiro, pô Olha a chá, eu e Tom Marrola Tom Marrola, meu parceiro tá sempre lindo comigo Abóbora doida, aqui é minha casa, pô Vê aí Esse bicho é muita onda, né? Porra, casa do carai E aí, maluco E aí, joga pra mim, hein, doido Olha, tá usando pro celular Wi-Fi Neste vizinho lá, safado Olha, tu vai roubar uma na rua Vai ser preso, tu é moleque E aí, a casa daqui do Deus O povo bota a chimpada dentro da boca Tá doido, a senhora, tudo Balançando, entendendo Aqui é um dos deuses Recaturatura, nojento, safado E ele tá, manda agora Vai ser preso, esse nojento Esse é um noiado Esse cara é um noiado O que é um noiado É um noiado O que é um noiado E eles queira Vamos gravar E aí, tchau, tchau, tchau Um segundo Árra Ó Nesta Ó Ó Vamos lá. Não é foda. Aí o cara não quer jogar mais. Vamos lá. Vamos lá. Guida! Guida! Missoui! Guida! Yo! 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 Ha ha! Ha ha ha! Haha! Top finger! Ok, go! Ok, go! Grrrr, grrrr! Grrrr! Tá bom, tá bom, tá bom